Salve rapaziada, salve família de fibra, estamos de volta aí para mais um Bom Dia do Inscrito E o Bom Dia do Inscrito rapaziada é um espaço que vocês que mandam, beleza? Todos os dias eu trago vídeo novo aqui no canal pela manhã enviados por inscritos, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo o Bom Dia do Inscrito, vai ficar por conta do Bruno, aqui do Goiás, beleza? Do Esplanada 5, com uma dica muito top para você que é tirar filhote. O que acontece? Como eu sei que vai ficar perguntas, ele depois vai trazer aqui a segunda parte, beleza? Ele vai estar falando aí sobre uma estratégia que ele usa para aprontar e tirar filhote, beleza? Está tendo bons resultados, está tirando alguns filhotes, então é uma dica válida, é uma dica que vai servir bastante, beleza? Tamo junto rapaziada, tem um vídeo novo, tem alguma coisa que quer passar para a gente aqui no Bom Dia do Inscrito, é bem simples e fácil. Instagram na tela e na descrição também, beleza? Tamo junto e até o próximo, bora! Bora Johnny, vai uma dica aí para o teu canal, viu? Isso aqui é a espirulina para quem gosta de aprontar a fêmea, já começar um trato para antes da temporada, para quando chegar a temporada, as fêmeas estão tudo 100%. Aqui é a espirulina e aqui é o giló, vou mostrar como é servido. Igual tu está vendo aí, com a pontinha da faca, tu joga em cima do giló ou do pepino ou de qualquer fruta, entendeu? Agora eu vou servir ali e vou te mostrar como que a fêmea fica. Aí, ó, minha fêmea de gola comendo aqui, a fêmea de papa comendo lá. Tamo três dentro do meu envoador. E também, os filhotes também comem, ó. Isso é uma fêmea do Bolsonaro. Filhote do Bolsonaro. Vamos comer.